Oi gente, hoje eu vou fazer um legume. Aqui eu tenho agulha de bovina, eu tenho uma cenoura, uma cebola, um tomate, uma berinjera, repolho, um chuchu e búcula. Agora eu vou temperar minha carne. Antes de tudo eu vou temperar a carne, eu vou botar cozinhar a carne, depois eu continuo. Eu gosto de fazer legume com carne que tem osso, por isso que eu comprei agulha de bovina. Para lavar a carne eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Vou limpar agora. Para temperar minha carne, vou colocar um pouquinho de tempero caseiro, tem a receita no canal. Um pouquinho de tempero completo. Um pouquinho de colorau para dar uma cor. Eu acho que os cachorros estão sentindo um cheirinho da comida. Eu também acho. Eles escolhem bem na hora que a gente vai gravar vídeo para... Sim. Um pouquinho de choro. Um pouquinho de choro. Bem pouquinho, tá pessoal? Um pouquinho de pimenta preta. Caiu uma coisa aqui, gente. Um pouquinho de colmeio moído. Um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de açafrão. Sazon para a carne. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal a gosto. E por último eu vou colocar uma cebola picada. Agora eu vou misturar todos os meus ingredientes. O Lucas só... Tá com vontade de comer. Já tá com vontade de comer. Usam aquele tempero caseiro. É muito bom. Vale muito a pena colocar na polinha. Olha só. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Bem pouquinho. Agora eu vou botar, cozinhar a carne. Eu vou tirar a casca. Tem que passar a faca bem leve, gente. Para tirar a casca. Dá uma olhada na casca. Agora, cozinhou a minha carne. Eu vou colocar meus ingredientes na carne. Para poder cozinhar junto. Eu vou colocar o chuchu primeiro. Eu vou colocar o chuchu primeiro. Eu vou colocar o repouso. Púrpura. Mesmo que tá assim, mas depois vai... Vai murchar, né? Vai murchar. Cenoura. Por último, berenjera. Isso aí. Agora, amores, eu vou colocar água. Para poder cozinhar, né? Tem que colocar água. Não precisa ser muita água. Vou levar ao fogão. Eu vou tampar por 10 minutos. Cozinhou. Meus legumes. Agora, eu vou preparar o molho. Eu vou tirar meu legume. Coloca na outra panela. Agora, eu vou pegar esse copinho aqui. Eu vou amassar meus legumes. Pronto. Agora, eu vou tirar minha carne. E vou colocar no empato. Agora, para fazer o molho. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Um pouquinho de molho de tomate. Agora, eu vou colocar a minha carne. Gente, façam que vocês vão adorar. Deixem o like. Compartilhem. Mandem ele para alguém que gosta de cozinhar. Para a família. Porque são receitas incríveis. Com certeza. Agora, eu vou colocar um tomate picado. Colocar o leite de coco. Eu adoro colocar leite de coco nas comidas, tá? É muito bom. Um sachê de tempero. A sabor. Não vou colocar tudo, tá? Porque a carne já foi temperada. Agora, eu vou colocar uma cebola picada. Vou mexer. Esse é o molho da carne. Daí, eu vou colocar, tá? Eu vou colocar uma cenoura picada. Cozinhar, tá? Eu já mostrei no começo. Agora, eu vou misturar tudo. Olha, amores. Eu vou tampar um pouquinho. Por dois minutos. Logo volto para mostrar para vocês. Aqui, nesse pote, eu tenho pimentão, salsinha e alho poró. Eu vou colocar. Espero muito que vocês gostem da receita. Quem não vai gostar de fazer uma receita, né? Já falou no vídeo, isso aqui é um prato típico. Do artigo? Sim. Olha aí, ó, gente. Atendendo pedidos de quem pediu, né? Para trazer comida. Aham. Hoje eu vou ser uma receita. Tradicional. Para vocês. Tradicional. Isso aí. Agora, eu vou colocar o meu legume. Olha só, gente. Faz também uma legumada aqui. Eu nunca vou fazer isso aqui. Olha, isso que eu tenho que aprender a fazer. Esse é tipo de legume, combina com arroz misturado com feijão, cuscuz misturado com feijão e cuscuz separado. É uma bebida específica que acompanha esse prato, assim, não, né? Tinha um suco. Suco de limão bem gerado. De maracujá também. Olha que maravilhoso que ficou. Agora, eu vou provar para vocês. Nossa, eu tenho mais que seis anos desde que eu não como essa comida. É um maderista. Vocês não têm noção. Dá saudade de comer assim? É muito bom. Vou comer um pedacinho. Façam em casa que vocês vão gostar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muitos de vocês pedem para mim trazer receita de comida haitiana. Então, hoje eu decidi fazer para vocês. Deixem seu like. Compartem o vídeo. E até a próxima receita. E daí, galera? Tudo bem? Estou aqui comendo uma comida haitiana. Uma comida com bastante legumes. Muito bem temperado. Para completar um suquinho de laranja com limão. Agora é a minha vez de experimentar. Para vocês. Primeira vez, Mãe? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like que ajuda bastante. E fiquem com Deus. Valeu!